Você quer controlar de forma visual a carga da sua bateria? Vamos dar uma olhada nesse projeto bem simples e prático. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer um projeto muito bacana, simples, mas muito útil aí pra quem carrega bateria de uma forma geral, um circuito que mostra o nível da bateria, indicando se ela está plenamente carregada ou não ou parcialmente carregada. Ok, pessoal? Antes eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos os apoiadores do canal que estão conosco muitos já há algum tempo, embora seja um grupo ainda muito reduzido, fica aqui o meu muito obrigado porque o apoio sempre é muito importante pra que o canal continue crescendo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos fazer um projeto de um instrumento que mostra o nível da sua bateria. Especialmente eu vou fazer aqui para baterias de 12 volts, mas você pode adaptar pra outras tensões também, ok? O circuito é muito simples, ele utiliza o famoso LM3914 que eu já mostrei aqui no canal em outras ocasiões, tá? Existe, tem um vídeo explicando o funcionamento pino a pino desse integrado pra quem quiser se aprofundar mais. Mas eu vou aqui direto no projeto mostrar o circuito e como funciona. Só uma passada rápida aqui nos pinos pra gente não ficar totalmente perdido, tá? O LM3914 é um uma série de comparadores de tensão que vai acionar dez LEDs na sua saída, tá? Sendo que a saída do primeiro LED aqui no pino um e as demais saídas entre o pino dezoito e o pino dez. Ele é um CI de de dezoito pinos, não é um CI caro, mas é um CI que tanto pode funcionar para bar graph de LEDs, né? Que seria o indicador em barra como de ponto também que LED a LED vai acendendo gradualmente e o de trás vai apagando. Tem essas duas modalidades que podem ser utilizado, tá? Ele tem aqui a alimentação aqui entre pino dois e pino três e o sinal entra no pino cinco. Você pode ajustar a intensidade dos LEDs conforme a corrente que vai pra eles diretamente aqui no pino sete e o pino nove você vai determinar se você quer gráfico de barras ou de pontos, tá? Tem as duas modalidades aqui pra utilizar o LM 3914. Só uma passada rápida aqui e a gente já vai direto pra comentar o circuito e a montagem. Montagem foi bem simples, eu montei aqui numa placa universal, ok? A placa universal facilita bastante, é montado como um protótipo, são pouquíssimos componentes, basicamente são três resistores, um trimpote, o circuito integrado e dez LEDs, tá? Aqui eu utilizei esse conjunto de LEDs aqui que já estavam montados, ficou fácil de colocar, mas você pode botar dez LEDs isolados, independentes, inclusive variar a cor deles ou comprar aqueles módulozinhos de LED já prontos, que são coloridos, muito bonitos, inclusive. Esse aqui eu tinha aqui no no estoque, botei ele aqui direto, então eu não tô utilizando esses LEDs aqui do fundo, somente usando esses primeiros LEDs aqui da frente, ok? Então vamos lá, montagem e após a montagem, a gente fica com o seguinte diagrama, né? Que a gente vai conseguir ver em detalhes as ligações, tá aqui o LM3914, pino um, como eu disse, é o primeiro LED, ele vai direto aqui, repare, você liga o LM3914 nos catodos dos LEDs, ok? Todos os anodos vão ligados em conjunto direto no mais VCC, no positivo da bateria, tá? Todos ligados em conjunto lá, sendo que os catodos vão sendo acionados pelo LM3914, tá? Alimentação, como eu disse, pino dois e três, tá? Aqui ó, alimentação da bateria vai direto no pino três, o pino dois vai direto ao terra, ok? Depois, você tem no pino três, um resistor de cinquenta e seis K e um trimpote de dez K, esse trimpote de dez K vai ajustar os limites de tensão, porque ele gera uma tensão de referência interna, eu expliquei isso, inclusive com fórmula no vídeo anterior, pra calcular certinho eh qual é a tensão de referência que vai variar de LED pra LED, então você ajusta aqui que ele vai jogar pra entrada que é o pino cinco, uma tensão graduada pra você definir os limites, conforme o seu tipo de bateria. O pino seis e sete aqui estão interligados, esse resistor aqui tá com valor de um K, ele vai determinar a intensidade de corrente dos LEDs, então se o seu LED exigir mais corrente ou menos corrente, você pode até botar um resistor fixo aqui de quatrocentos e setenta ohms e um trimpote de quatro K sete em série e você ajusta a intensidade de luz dos LEDs. Eu botei um K porque pra esse meu conjunto de LEDs aqui a intensidade ficou razoável, tá? O pino oito vai direto ao terra e o pino nova a gente pode botar uma chavinha ou não. Se você quer definir que seja ponto ou barra. Se você quiser ponto direto, é só deixar a linha aberta ou então aterrar. Se você quiser que seja barra, você liga direto aqui no mais VCC, na entrada, tá? Na entrada positiva. Com isso ele vai permanece os LEDs acesos à medida que eh vai tendo mais carga. O que eu acho ideal aqui pra medida de intensidade de carga de bateria, eu acho que o bar gráfico fica melhor, né? Você vê aquela aquela barra enchendo, quer dizer, a bateria tá enchendo também ou não, tá? E você pode também depois ajustar aqui pro trimpote pra determinar quando é dez por cento, vinte por cento, cinquenta por cento, oitenta, cem por cento de carga da bateria e fazer até uma escalinha ali pra cada grupo de LEDs, tá? São dez LEDs, lembrando que são dez LEDs na saída. Então, é bem simples, eu vou deixar o esquema aqui visualmente aqui pra vocês poderem replicar o projeto. O projeto, como eu disse, pode ser montado numa placa universal, porque são pouquíssimas conexões ou fazer uma PCB pra ela, uma placa de circuito impresso dedicada também é uma boa, tá? Pra poder fixar aí no seu carregador de bateria. Então, vamos lá. Tá aqui o o projeto, vou mostrar aqui o funcionamento. O que que eu fiz? Tá aqui o grupo de LEDs, tá? Ele tá ligado na fonte, liguei numa fonte. Eu tô ligando aqui o modo barra, então, você veja aqui o modo barra, os LEDs verdes aqui estão acesos até esse ponto. Agora, eu vou aumentar a tensão da fonte e a gente vai tendo mais LEDs acesos à medida que eu aumento aqui. Olha, só pra informação, eu tô com onze vírgula três volts, onze vírgula oito, doze volts, já acendeu o primeiro vermelho e acendeu o segundo vermelho agora treze, doze vírgula cinco volts. Eu posso ajustar aqui a bateria seja, por exemplo, treze vírgula oito pra determinar que ela tá completamente carregada, então eu ajusto. Aqui no meu caso, os dois vermelhos indicariam cem por cento de carga, tá? A medida que eu vou reduzindo, agora vou reduzir. Doze vírgula cinco, doze vírgula quatro, doze vírgula dois já ficou só um LED vermelho. Onze vírgula oito só tem os verdes e eu vou diminuindo aqui ó, onze volts, dez, dez, nove, nove vírgula um, oito vírgula nove, abaixo de nove volts, ele apaga tudo, tá? Tá ajustado dessa forma aqui. Então ó, crescendo aqui a tensão e caindo. Agora só pra exemplificar, se eu desligar, deixa eu desligar aqui, vou desligar o fiozinho que determina o modo esse aqui que eu liguei direto ao positivo que é basicamente o fio que tá aqui no pino nove, tá? Esse tá aqui diretamente ao pino nove. Eu desconectando ele, ele vai trabalhar no modo ponto. Aí vocês vão ver como é o modo ponto, como é que funciona o modo ponto, tá? Liguei, vou aumentar a tensão, ó nove vírgula dois volts, nove vírgula cinco, o que vai acontecendo? Ele vai andando, ó, onze vírgula sete, só que ele apaga o de trás, doze e meio, cheguei no último LED, OK? Vou ver se dá pra ver direitinho, ó lá, tá no último LED. Agora, retrocedendo, ele vai voltando, ó, só que não fica, eu acho que pra função aqui de medição de bateria, é melhor a gente juntar, né? Pronto, liguei ele novamente aqui no VCC, né? No mais VCC, a gente agora aumentando, ele volta pro modo bargraf, OK? Bem simples, fácil e bem funcional. Como eu disse, esse módulo aqui, você pode botar LEDs avulsos ou módulos prontos, tá? E o resto do circuito bem simples. Só mostrando agora como funciona esse trimpote aqui de ajuste pra gente ver. Pra ficar um pouco mais visual, eu botei aqui o voltímetro e a gente tá lá com doze vírgula quatro volts, como a gente vê? Ó, agora eu vou diminuindo aqui, olha. Doze, onze, dez. E ele vai caindo conforme nove e meio, nove quatro, nove três, nove dois, nove um, quando baixar de nove, pagou, OK? Subindo aqui novamente, a gente vê ele crescendo. Assim fica mais mais fácil da gente conferir como funciona, tá? E como é que funciona aqui o o trimpotezinho? Tá lá, eu tô com nove volts e um LED aceso. Se eu der uma mexida aqui no trimpote, esse trimpote aqui, ó, a gente vai alterar esse ponto. Então, por exemplo, ó, apaguei ele ou eu fiz com que acendesse mais LEDs, três LEDs, por exemplo, com nove volts. Se eu acho que precisa ter três LEDs com nove volts, OK? Então, eu vou ajustar aqui, eu acho que nove volts a bateria de doze, ela não tem carga pra acionar absolutamente nada. Então, eu coloco ele, posso botar ele parado aqui, zerado. Vamos aumentar agora. Ó, já aumentou mais em cima, agora vamos ver o vermelho onde acende. Olha, o primeiro vermelho tá acendendo em doze e meio e o segundo que seria carga plena doze vírgula oito. Eu posso querer que esse último só acenda com treze vírgula cinco, vou botar treze vírgula cinco, lembrando dos limites aqui do LM trinta e nove quatorze, pode trabalhar até com trinta e cinco volts, tá? Mais trinta e cinco menos trinta e cinco. Eu posso ir graduando aqui, ó, eu quero que o primeiro vermelho só apareça aqui se ficar difícil eu ajuste, pode botar até um um trimpote multivoltas, né? Isso aqui parece até ter um pouco de mau contato aqui, mas vamos ver. Ó lá, doze vírgula seis. Tá, doze vírgula, vamos ver o mínimo aqui, como é que ficou. O mínimo ficou em dez, nove, nove. Dez volts praticamente, né? Pra acender o primeiro nove ponto nove. Talvez fique ideal assim, né? Vou crescendo aqui, onze, doze, doze, doze vírgula nove, já tá tudo verde, treze vírgula dois acendeu o primeiro, treze e meio acendeu o segundo. Talvez pra uma bateria de treze vírgula oito volts fosse um ajuste mais próximo da realidade. E você pode mexer no tempote e ajustar adaptando a sua bateria. Ok, pessoal? Bom, é um circuito, como eu falei, muito simples, você pode, tendo o CI, pode ser uma montagem de final de semana, porque tem pouquíssimos componentes, mas você precisa ter esse LM 3914, tá? Dá pra comprar, ele tá disponível no Mercado Livre e em algumas lojas de eletrônica, você acha com certa facilidade, ok? Lembrando, os demais componentes, três resistores, um de cinquenta e seis K, um de dezoito K e esse aqui de um K você vai variar, talvez precise de um tripote, porque dependendo do seu LED, ele pode ficar muito fraco e você tem que variar aqui a intensidade dele. O meu, um K funcionou bem. Talvez uma chavinha, se você quiser fazer a variação do modo, ponto barra e um tripotezinho aqui de dez K pra fazer o ajuste do tipo da bateria, tá? Basicamente. E dez LEDs, dez LEDs ou um bloquinho daqueles módulo de LED vai funcionar bem e você pode ligar em qualquer bateria. Repare, ele não tem uma alimentação exclusiva, a alimentação é a própria bateria pra ele, tá? Então, ele vai passar a funcionar a partir de uma certa tensão também, não vai funcionar com tensões muito baixas. Se você tiver que fazer medida de baterias que tenham menos do que cinco ou seis volts, provavelmente ele não vai funcionar bem. Então, aí você precisa de uma alimentação externa pra esse módulo, tá? E aí ele pode medir a bateria, mas baterias um pouco mais com tensão um pouquinho maior do que cinco, seis volts, você já consegue monitorar que ele já começa a trabalhar a partir dessa tensão. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo projeto usando o LM3914. Como eu disse, tem vídeo aqui explicando detalhes e minúcias de cálculo, inclusive com fórmula pra calcular certinho as tensões medidas e se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?